Música Estou gravando esse vídeo a pedido do Guilherme, meu amigo, falou Pastor Pedrão, eu queria que o senhor falasse sobre compaixão Compaixão é quando a gente se coloca no lugar da pessoa Não é diferente já o amor, não Compaixão é quando você sente o que a outra pessoa está sentindo E a Bíblia registra em Lucas 7 Que Jesus estava chegando a uma cidade Onde houve o encontro de duas caravanas A caravana da alegria que era a rapaziada que vinha com Jesus De repente muitas pessoas abençoadas, milagres, curas E vinha ali uma mãe que tinha perdido o seu filho único E aquele menino era carregado ali E de repente se encontram, essas duas caravanas se encontram na porta da cidade de Nain E o texto vai dizer o seguinte Quando o senhor viu, aquela moça viu Ficou com compaixão Ficou com muita pena dela Ou seja, ela era viúva, tinha um único filho Não tinha forma de sobrevivência, subsistência Porque o seu filho que poderia gerar trabalho, mão de obra Tinha morrido, ela não tinha perspectiva nenhuma Jesus viu o coração daquela mulher Teve compaixão Falou pra ela Não chore Que palavra dura, né? Difícil Como é que não chore? Como é que eu não vou chorar? Se eu perdi agora o meu filho Então Jesus chegou mais perto E tocou no caixão E o que o pessoal estava carregando O legal também é que ninguém falou nada Porque pra você experimentar a compaixão de Jesus Você precisa da liberdade pra ele agir O cara botou a mão no caixão Todo mundo parou, ficou olhando E falou assim, e agora? O que esse cara vai fazer? Jesus disse Moço, eu ordeno a você, levante-se E aquele menino sentou-se no caixão E começou a falar Jesus, meu Jesus que era assarado, marombado Deve ter pego aquele garoto no colo E devolveu então a sua mãe Sabe, compaixão Jesus tem compaixão por você Porque ele morreu na cruz do Calvário Pra trazer pra você vida em vida em abundância Faça bom uso desse amor de Jesus por você Porque só ele pode dar vida Àquilo que está morto Valeu? Se inscreve no canal Pense Dá um joinha E compartilhe o vídeo aí com a rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.